Querido, xalom! Estamos aí com o nosso link no Dailymotion. Espero que continue lá em nome de Exu. Então eu estou postando pra você aqui, o nosso link está aí no descritivo do vídeo, né? E que você possa ter um tempo de reflexão importante. Nós estamos tratando, como eu falei pra vocês, sobre conceitos, conceitos, conceitos importantes, principalmente nesse momento pós-2020. Que o Eterno fale ao seu coração, ministre ao seu espírito e você tenha coragem de lutar pelo que é certo. E não pelo que é temporário, mas pelo que é eterno. Tá bom? Então eu espero você lá no Dailymotion. Beijos no seu coração. Fique no xalom do nosso pai.